Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube, uma compilação dos melhores momentos da Twitch. Espero que gostem. Vem, 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 todo mundo. Vem, vem, vem. Vem, filho. Vem com a gente. Cola aí, cola aí. Vou flechar. Quando eu flechar, rush. Fala no jogo não, Beto. Não fala no jogo não. Me muta aí. Vou ter que falar. O bicho não tá no jogo. Flechei! Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Mais flash. Vocês entraram antes da flash? Fica mesmo. Vende os baús, pô. Tô dropando os baús aí. Nossa. Eles estão fodidos, galera. Fui. Fui, me desculpa. Me desculpa, mas eu fui, velho. Eu tive que ir com esse aqui. Desculpa. É caro, mas eu tive que ir. Ah, derrubei o banco bem licitado. Eu fudei no campo de um vídeo. Explodiu o nosso também, Henrique. Que mentira. Eu sei a cara que o Gaulês e o Vamp fizeram quando deu isso. Foi assim, ó. O bicho fez assim, ó. Vou falar pra você o que ele fez. Vou tirar o negócio. Vou tirar até o negócio da Juju aqui, ó. O bicho fez assim, ó. Explodiu. Ele fez assim, ó. Pra que que eu chamei esse porra aqui, velho? Fala, Gaul, BT God. Esquece isso. A galera achando que o Theusa era God derrubando um barco por vez, o BT mostrou quem é God de verdade e afundou logo dois, e com uma bomba só. Pena que era o barco do time com o lote do corte. BT merece um time melhor. O parceiro tão junto fazendo forte é o... Na melhor das intenções, velho. Inventável. Depois de ver suas performances nos últimos dias, viremos fazer o convite para se juntar a nós. Responde nosso e-mail depois. Eu aceito, eu aceito. Cuidado que essa tempestade também... Ela enche o navio e quebra. Beleza. Ó, fogo! Fogo! Irmão, tem uns cara... Que tem uma boca... Tem uns cara que tem uma boca de sapo. Quebrou o bagulho aí da vela do meio aí, rapaziada. Tá todo mundo away. Eu morri, tô voltando aí. Eu tava lá em cima, o cara falou... Vai cair um raio e vai explodir o barril. Irmão, o cara falou, deu dois segundos e aconteceu, velho. Bt, falou pra quando você tirar a câmera, botar um boné. Porque viram pelo reflexo da careca sua. Eles viram que a gente caiu aqui, velho. Mandaram o clipe, tô falando, velho. Os caras são outro nível, velho. Sabiam onde você tava, velho. Vt, como você quebrou esse cano aí atrás? Que cano, irmão? Quebrei nada aqui atrás, não. Como você quebrou esse cano? Ih, lá vem, velho. Lá vem. Como você quebrou esse cano aí atrás? Que cano, velho? Aí, ó. R$ 9,99, Jota. Ah, não. Ah, não, velho. Eu, streamer experiente, velho, caindo nessa, velho. Galera, eu tô falando com vocês. Eu tô com medo, tô com medo. A todo momento. Caralho, tem uma boneca aqui. Me assusta não, pô. Eu me montei uma boneca sentada na botona. Caralho, eu juro que eu assustei aqui. Eu tremi na cadeira, velho. Eu pensei que era um inimigo, velho. Agachado. Nossa, esse é da boneca, eu também ouvi. É meio... Vem cá, vem cá. Pega aqui. É meio gore, né? A parada. Eles não querem você. Eles são ruins de bala. Isso que é bom. Morreu. Parabéns. Aí, perdido numa casa ruim, dando tiro em um boneco. Vamos lá, guys. Avisa aí antes. Evita morrer cedo. Vamos lá. Vou esmocar o meio de novo. Tenta acompanhar. Eu não tenho res, Reno. Rouvar a sativa. Viu, igual eu. Eu tô perdendo muito tempo que eu tô o quê? Eu tô sem rinco. Colete, velho. Tem que perder tempo em tudo. Pode acontecer enquanto eu tô parado. DT aperta F pra virar pra trás o boneco. Eu tô tentando evitar essas casas aqui. Ah não, velho. Cai aqui, Gal. Vai tomar no cu. Não, faz isso não, velho. Sério? Sim. Ah, velho. Ah. Tá aí. Nossa, boa bug. Tá no janelo pra esquerda. Janelo pra esquerda. Tem uma mais no Elio, eu acho. O Elio mordeu já. Que isso? Eu vi ele na minha tela. Eu não acreditei. Cabecinha. Ah, tem o mesmo. Cabecinha. Cabecinha da madeira aí. Ah, tem. Ah, tem. Uh, quase. Ah, meu Deus. Vou morrer. Tomando a visão. Oxi, já tá aqui. Spike plantada. Você tem razão. Vocês tem razão, mas calem a boca. Mano, você... Mele. Deixe seu lugar um game. Mele. Ah, é isso. Ah, inimigo à vista. Ah, é isso. 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 Vai se levantar. Ainda faz a encenação Senta Bonito Não, não Bonito pra galera da Twitch Bonito, fica Pra galera da Twitch do papai Olá papai, todo mundo gostando Senta Agora, mais importante Pra galera da Twitch Fala Fala Moleque adulto do papai Fala 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 Fala